Como esta, que dispõe de um ginásio e de quatro laboratórios quase operacionais. É que tem aqui algum material que nós estamos a utilizar, que tem algumas indicações, que estão em chinês. E não é propriamente fácil fazer uma interpretação destes caracteres. Então vamos ter que arranjar depois uma maneira de encontrar alguém na sua unidade chinesa ou que saiba chinês, para que se possa depois dar aqui algumas indicações. Venha um bocado ver esta válvula. Qual é a função das pálsulas? Vão ver esta válvula em forma de funil? Sim. Quando o sangue passa da aurícula para o ventrículo, o que é que acontece à válvula? É, portanto, a passagem é a ave, mas depois do sangue estar no ventrículo, ela fecha. Fecha, quebrou o sangue, não retroceder. Muito bem. A profissão tem algum conhecimento mais limitado. Agora, como transmitir no aluno? Não tenho material. Ficava difícil, mas agora com a implementação de novos laboratórios aqui na nossa província, temos a oportunidade de ter esse seminário e a gente já vai conseguir explicar. E espero que esse seminário continue. Não para por aqui. Primeira vez. E que venham mais formadores. A minha casa não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu havia concebido. Uma casa como ele, nova, mais do que aquilo que tinha pensado que pudesse ter. O nosso quarto, os nossos quartos, o meu em especial, tentei personalizá-lo ao máximo para me sentir em casa. Claro que é o meu espaço na casa, não é? O resto é comum com a Ligia e com a Cristina. Os nossos reservatórios de água, porque normalmente não temos água durante o dia, nem tamanho que temos sempre de encher os violos para gerir. A recepção foi boa. Claro que neste momento eu vejo totalmente o oposto que vejo no meu país. Vejo pobreza, vejo... não vejo infantários. Vejo hoje os infantários são a rua. A minha rua é um infantário. São preocupações diferentes aqui, penso. Prioridades diferentes. Os países são diferentes, quer Cabo Verde, quer Moçambique, quer Angola. São países que têm as suas particularidades, têm as suas próprias culturas. As pessoas aqui em Angola têm uma abertura mais comunicativa, estão mais expressivas, estão mais à vontade, o que para mim se facilita bastante. Margarida é a coordenadora pedagógica do grupo do Nabib, ao todo 12 pessoas que neste sábado recebem a visita de alguns colegas de Benguela. Os professores vivem agrupados em várias casas. Entre si partilham um único carro que é do projeto. São da área das ciências, informática, educação visual, desporto, português e da matemática. São os primeiros num total de 200 professores a enviar para Angola. Alguns deles, como Margarida, já trabalharam em outros países africanos ou em Timor. Desta vez, o contrato de trabalho pode prolongar-se até 6 anos. É muito pessoal, mas é muito comum também de várias pessoas, que é sentir que aqui, em países que estão em desenvolvimento, nós sentimos-nos úteis, sentimos que fazemos alguma diferença. Não há muitos, então sentimos que a nossa presença é importante. Portanto, é uma forma também um bocado egoísta de ver as coisas, mas eu assumo que essa é uma parte egoísta, mas boa. Eu gosto do trabalho como docente em projetos de apoio ao desenvolvimento, então, se eu gosto de fazer isso, se isso me ocupa muito da minha imaginação e das minhas leituras e das minhas investigações e dos meus ataques de fúria, não é? Às vezes não sei como é que é de conseguir eu próprio compreender uma coisa para depois explicar ou como criar uma ponta ou como chegar a um assunto. Então, nesse sentido, Portugal não tem tido exatamente assim um papel muito... Aterramos no aeroporto do Namib. Foi um bocadinho assustador. Era totalmente deserto. Então eu não estava a conseguir perceber onde é que nos encaixavam ali naquele deserto. Ladeada pelo deserto com o mesmo nome, Namib é, no extremo sul de Angola, uma antiga cidade colonial com um pouco mais de meio milhão de habitantes. Não sofreu os efeitos diretos da guerra, que durante 30 anos assolou Angola, mas serviu de porto de abrigo a muitos refugiados. A cidade encontra-se relativamente conservada. Em curso, há obras de recuperação em edifícios e no jardim público da cidade, que nas costas da marginal está resguardado dos ventos do Atlântico. Calma e pacata, Namib tem uma população muito jovem e assim uma das prioridades do estado angolano é a educação. Bem como as pescas, vocação natural da cidade, onde, no entanto, o porto comercial aguarda por umas merecidas obras. As barcaças, aqui conhecidas por chatas, trazem o peixe que é o ganha-pão de muitos, embora o mar já não seja tão rico em peixe graúdo, em lagosta ou em carangueios como outrora. Na vida de todos os dias, a língua materna mais comum no Namib é o mundo, mas o português dentro da cidade funciona bem. Tendo como base a vantagem da língua, o estado angolano e o estado português lançaram o programa Saber Mais, que visa resolver as deficiências do sistema de ensino. Bom dia, senhor. Está tudo bem? Não há problema, né? Depois de ser professor, são obrigadas a uniformizar-se assim conforme o professor e o diretor se uniformizar. Como é que vocês vão encarar esse grande desafio? Uniforme. Estão preparados para todos. Mas essa forma de se uniformizar, é salutar? Como é que vocês estão a ver? É bonito mesmo. É a forma própria como o professor deve se apresentar? Tenho atenção que ele é o espelho de onde? O espelho da escola. Ou então da só? É por isso que tem que se apresentar de vida? Também mesmo. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Podemos sentar. Cristina. Cristina, anda a jogar. Joga-te com ele. Joga-te ali. Sentirás, é frio. Tem que chegar. É você a jogar a propósito. Não tem problema. Fica a gente também. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai ficar. Fora da cidade, a comunicação em português é mais difícil. Há outras línguas maternas e outros mundos a descobrir. Lugares onde o cotidiano é a sobrevivência pura e dura. A seca assola a região do Namib há vários anos e a vida torna-se ainda mais implacável para as famílias mucubais, um povo ligado à pastorícia do centro e do norte da província. A falta de chuvas impede o cultivo das terras e ameaça o alimento do gado, a única fonte de riqueza dos mucubais. Dungo Nicolau começou a acompanhar os animais aos 10 anos de idade. Agora, já perto dos 30, Nicolau frequenta a 5ª classe. Resolveu estudar pois, se pudesse, ia viver para a cidade. A vantagem de falar português, nós vimos que falar português é bom, escrever é bom. Só queremos aprender para saber o que, para saber escrever e outras coisas que ainda não conhecemos. É uma língua oficial de Angola. Sim, é uma língua que é um conjunto de todas as raças. Podemos encontrar com uma pessoa que ele não procede a minha língua, falar português, ele vai me entender também. Mas está bom, vamos conversar, vamos entender. Então, vamos ver. Vá, vá. 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 Não. Vá. Vá. E aí